Antes de irmos ao vídeo pessoal, só aqui falar da Instant Gaming, que é um dos nossos sponsors. Este site, para quem não conhece, tem aqui jogos a preços incríveis, como podem ver. Tua e mais alguma coisa. Inclusive, podem comprar também RPs a preços mais barato. E também temos aqui um giveaway mensal, que faz sempre parceria com Instant Gaming. Podem chegar aqui e escolher um jogo qualquer para ganhar. Este giveaway está quase a acabar, portanto, aprendem a participar. O link vai estar na descrição do vídeo e pinde no comentário. Vamos lá ao vídeo. Odeio Bromben. Odeio, mano. E nós, bot, depende. Eles estão com Heal e Exhaust, portanto, são bastante defensivos. Desde que eu não faço a merda com o Jean, que eu sou sempre apanhado por aquelas traps de merda e não sei o que, e depois não percebo o que é que me fodeu. Nível 1 é crucial. Temos que puxar logo isto para ganhar prioridade. Eu ajudo, eu ajudo. Yep. Agora é com calma. Vamos puxar com calma agora, que é para o Wave ficar grande. E assim, se eles tradearem connosco, levam a imensa porrada. Sim, sim. Eu estou a entender. Era um Ignitezinho, talvez matássemos o Guish. Mas foi boa, boa. Boa bolha. Essas bolhas tem que ter sempre atenção, mandas só se eu estiver em range, se eu estiver muito atrás, acaba por não valer muito a pena mandar a bolha. Sim, mas eu só queria um poucozinho bacano, porque um poucozinho aqui fazia a diferença, já viste a vida dele? Uhum, é. Blade sozinho. Isso era ideal, é? Ah, tem um ward aqui, a sério. Ai, já me fudi. Acho que já me fudi aqui. Flacha, flacha. Ah, estou morto, estou morto, não devia ter flacha. Não estava a esperar que eles tivessem um ward na Killer Boost, por acaso. Ah, não estava nada a esperar que tivessem um ward. Eles vêm com tudo para defender a minha ping, quase certeza. Ui, tens de basar? Tem range nas costas. Tens bolha para o range? Acho que já foste. Teleporta-te aqui e bote, mas é muito tarde. Too much. Ai, que caraças. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, mas morreu o gajo do top também. Foi um bocado fudido, porque eu vi a cena no chão e não me percebi que era do Ryze. Se não, eu tinha metido logo a bolha no início na cara do Ryze e não morria. Eu é que não me lembrei que era o Ryze. Pois, pois. Eu vi uma cena no chão. Isto é de quem? Isto não é do Brom. Foda-se. Isto é o coiso do Graves. Maninho, vamos matar aqui, ok? Bora, bora, bora. Boa. Nice, 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 nice. Agora o Brom. Olha, um auto pelo flash slow. Está meu. Perfeito. Olha o problema. Ora, aí está. Belíssimo multi. O Zorlack, o Zorlack já jogou muito, isto há muitos anos. O gajo conhece muito do jogo. Simplesmente, já não jogava há muito tempo. Mas ele tem muito game knowledge, isto é. É, temos ficado, temos ficado. Temos ficado, temos ficado. Temos ficado, não vou, não, não, não. Isto é embora. Não se preocupe, se eu compro botas, estou aí em 2 segundos. Eu vou rocar agora. Tu aqui até pediste ter rodado mid. Se quando vais back como suporte, se a tua AD Carry está numa posição favorável ou está a cria back, nunca venhas logo bot. Rodas sempre mid, por exemplo, ao top. Graves em ti, Graves em ti. Ah, tu. Escapei tão bem. Escapei tão bem. Estou muito forte a jogar isto, mano. Não tinha confusão, não tinha muita impressão. É, foi lindíssimo, pá, lindíssimo. E este flash para a bolha? Pô, Adassi, até fico cheatado com isto. Estão lá os 3, vocês. Adassi, o Reiss pode lutar. Eu acho que ele não lutou cá para baixo. Estão lá. Ok, não está mal, está mal. Foi worth. Ele flashou e shut down. Ele gostou muito para fazer isto, foi worth. Vais à base? Eu estou falcido, portanto vou à base tarde. Esta ward aqui é sempre aqui. Geralmente é sempre aqui. Porque se o suporte adversário vier a tirar a ward, tem que ir mais para a frente e fica mais fora de posição. E podes tankar à vontade. O ulti desse gajo faz mais damage quanto menos vida tu tens. Portanto, se tiveres full HP isso quase não te toca. Olha, olha uma coisa que eu não sabia. Eu tanquei mesmo à macho. Não sabia desse. É, não leves damage nenhum. Sim, mas foi mais masculino da minha parte do que tu pensas. Porque eu não sabia, entendes? Ok. Cuidado aí, cuidado aí. Estás um bocado sozinho. Vai ver como é que se ganha ao jogo. É assim. Risque. Podemos ter ganho aqui o jogo, caralho. Estás um bocadinho. Esta Syndra matou-me. Acabou de me matar, não é? Vamos ver se o IAC agora capitaliza. Boa. Pronto. Anda cá. Linda. Linda. Pronto. Puta, se era aqui, puta. Era aqui. Estou a dizer que era aqui. Foi o bait aqui. É a tua parte. Foste a card para quem é? Está a Syndra na base, mano. Isto não é bom. Isto não é bom, confia. Sim, sim, sim. Vai te teleportes. Acaba o Drake. Vamos sentim. É o último que faz o o Drake. Nice, nice. Logres de aqui. Entre ao lado. Está morto. Este jogo está muito controlado já. Controladíssimo. É assim que eu uso sempre o ataque move. A jungle eu não experimentei, portanto... Desapareceu. Isso é da Kate? Não, não. Tem a definição. Já mostrei que é isto. Eu uso isto em todos os champions. Como viste, afinal, sou frutíssimo a jogar isto. Tá, não. Foi um jogo limpinho. Vou dar ao Echo, porque o Echo fez aquela playzinha na jungle. Foi o gajo que capitalizou na minha play e não me deixou morrer de borla. E virou ali e foi ele que deu o unlock àquilo. O gajo foi o único que disse assim, foda-se esta Nami, caralho. O peixe é o único com colhões. E foi. E aí o gajo trouxe a Ignite. É, eles têm o celular em V. Isto vai ser Ion contra Yasuo. Por acaso não sei o confronto direto, não sei quem é que pinta. Epá, o Ion é muito mais forte no papel, teoricamente. Já saíram? Já, já, já. Estão no river, já voltaram para trás. Olha, já atacou o Galio. Não guardou, pois não? Não. Viu, me assustou-se. É a Assert Dominance. Que é uma coisa que tens de explicar às pessoas no teu stream que eu nunca devia explicar o que é Assert Dominance. Tá, não. Estou forte a dizer. Só que nos codes no Moraes foi a primeira coisa que eu mais falei com ele. Oh, o Moraes. O Moraes de Assert Dominance não percebe ele. Também começou top, o outro gajo. O Moraes. Boa pressão, puto. Boa pressão. É, tem jogado. Guardar tu que eu guardei aqui o bus. Sim, tranquilo. Tá bom, tá. Tá bom de salto, tá. Estás quase com a bolha, atenção, que é nível 2. Já sabes como é que é. Eu não gosto muito da lena aqui, pá. Vês bolha? Pena. Cabrão é rápido. Nice. Sai bolha nela, ela tá morta. Hum... What play, what play? Isto chama-se cagar na boca do ADC e reventar o golpe. Ela vai pisar a trap. Linda, linda, linda. Vou morrer, Pat. Vou morrer, mas é Execute. Lindíssimo. Esta trapzinha atrás da torre, que não dá para ver, porque fica escondida. Porque não dá para ver, literalmente. É lindíssima para sacar kills. Ele ainda tem ignite. Está aqui o Diniz a dizer. Estás a ver? O meu chat é muito apostável no lobo. É, não é? Dão umas builds, dizem-me os matchups. Só depois tenho sempre aqueles marreiros, dizendo, estás fodido, velho. Contra esse boneco, estás fodido. Tem sempre aqueles conas. Os conas aparecem sempre. Sim, não vamos perder a sucesso. Boa. Vou um pouco. Está a desrespeitar, eu. Não está nada, mano. É só um gore tiltado, mano. Estás a lembrar o secundário. Bem, agora temos aqui um freezing lindo ao pé da torre. Não deixamos de chegar à torre e fazemos pressão nos arbustos. Se eles aproximarem para farmar, matamos. É isso. Vou jogar assim, está a ver. Fazer pressão. Ah, o gajo flushou. Se eu não flushar, estava morto. Aí, está bem. Estava a esperar tanto o burst. Vi o Eka. Cuidado para não morrer esta mãe. E o Eka foi à confiança. Foge só. Está nice. Está nice. Está... Sabes o que é que é controladíssimo? Ele ia morrer mal, morrer mal. Até ali se vai mudar com os pets? Vai, vai, vai. Está forte a jogar isto. Até mete confusão, mano. Como é que eu sou o Silver 3? Muito mais utility do que o pessoal pensa. E a cena melhor é que eu tenho 4 assists. Demos 2 kills ao Eka e 2 kills ao Eka. Quase que matem este gajo. É, então. Mas muito bem. O Galo já levou aqui uns chapadão. Já vi, já vi. Está tudo fudido. Pode ir, pode ir tacar o Eka. É isto. Ah, foda-se. Curei-me a Mico e matei, é? Porque isto também faz damage a seguir. Eu sei. Estava a um hit. Ah, espera aí. Vou me afastar para esta plate. Boa. Vienes. Uh! Tem só um exhaust. Tem exhaust. Tem exhaust. Limpi. Ah, se acertava, matava o gajo. Ah puto, não tinha mais range, sabes? Tranquilo, tranquilo. Não tinha mais range. Tinha que flashar e... matar o gordo. Se fosse matar a Kaiça para lhe dar coisa às XP, flashava. Hum, não tem aíro que sim. Tem de novo com Ok, ok. Não, ué, que dá-lhe um shot. Ué, que dá-lhe um shot. Trapezinha? Não, não, não. Vai na rodinha. Boa. Trapezinha. O Garen nem pior. Líínda. Eu posso saltar para ti, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Estás a ficar em tal lado. Estás a ficar em tal lado. Está morto? Não está, não, porque ele flushou. Oh, não acabei. É lá que eu jogo muito e ainda matei os dois. Era a cena mais o orter e não me li. Eu é que devia ter ultado na minha bolha. Fica em cima de mim, fica em cima de mim. Fica comigo. Estou a ficar muito sozinho, não estou a custar. Dá-me um speed. Beleza e nem por que eu posso ativar. E por onde é que eu mrk? Já fugiu, já fugiu. Eu só com jeito. Olha aqui um res! Olha aqui um res! Ónteig, boa. Foi suficiente, né. Os orlark acha que está bem, sinceramente? Tem meus conhecimentos do jogo. Um botãozinho que diz share Para dar share do sub Vou aqui duas traps Ele não pode passar aqui Olha Não deu para mais Foi pena Dá-me visão Anda, anda a siege Anda a siege Venha cá isso aqui Tuve, tuve, tuve Acabou mortes Calma, rengo, rengo Foda-se, já não saltas daí, caralho Já saíram mais, já quisemos demais Estava a correr, mas quisemos Talvez eles vieram aqui Puxem outras merdas Estão aqui uns 5 A pena, estamos a dar um Na caixa, se calhar Ardent, Ardent É um item passivo Dás-me heals e eu levo com o ataque speed É tu azar, ali só o tempo, não é Catelyn? O Eka foi o único agente inteligente, já viste? Puxou, é, puxou outra wave Claro, estes dois apareceram aqui E tínhamos inhibitors tudo de borda, tudo aberto Mas estás como sub, sim Ah, não tem hipótese nenhuma Estamos muito à frente O Gragas mais broken no momento Não digo, não jogo top Mas top laner é um dos melhores Sempre é que é possível Em solo queue não se vê quase Gragas nenhum É um bocado incrível Mas em solo queue não Não aparecem muitos Gragas Que damage, lindo A Katelyn é tão espetacular Para combar é mesmo A Katelyn é que é do Mania Porque a Chilboa inviste Kraken Porque estava contra Rengar e Azu Que ia me divar Se o jogo tivesse mais iva Ia me destruir E a Mortal Chilboa dá-me mais sustain My survivability E a Mortal Chilboa dá-me mais A Mortal Chilboa dá-me mais